Na zona rural de Governador Valadares, um acidente foi registrado na estrada de acesso ao distrito de Vila Nova Floresta neste domingo. O Emerson Dias, de 25 anos, foi socorrido com vida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Deixa eu chamar o Ivan Duarte que ele vai contar. A gente começou falando de acidente aéreo, naturalmente, que você vai contar de outro tipo de acidente que é recorrente também na nossa região, né Ivan? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde pra você também, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Este acidente aconteceu por volta de uma hora da manhã. Foi na rua Bernardino Salustriano de Moura, que fica no distrito de Vila Nova Floresta, muito conhecida aqui na região como Paca. A vítima é o Emerson Dias, de 25 anos. No endereço da batida, foram instalados quebramolas, redutores de velocidade, recentemente. Isso de acordo com o boletim de ocorrência. Uma testemunha relatou que estava em casa e ouviu um forte barulho, como se fosse de uma batida. Quando saiu para verificar o que era, encontrou o motociclista caído e a moto ao lado. A vítima, o Emerson Dias, chegou a ser socorrido com vida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Porém, não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, acabou morrendo neste acidente, já quando deu entrada no hospital Nicomédici. É, que tristeza, né? Que tristeza. As nossas estradas, né? Sejam elas rodovias federais, rodovias estaduais, né? Sempre a gente está falando de acidente. Obrigado, Vivã.